Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angolana. Até lá de vocês, outra vez, Abel Pedro Nsamba. No vídeo de hoje, eu vim mostrar uma encomenda que eu recebi a partir da França de uma sobrinha minha muito querida. Muito obrigado, mais conhecida por Dita, o Benedito. Muito obrigado pela encomenda que você enviou. Essa encomenda, na verdade, a origem é brasileira. Eu solicitei um cartão SIM do Brasil e solicitei também o meu cartão Visa da Itaucard. Para quem não sabe a importância de cartão SIM, eu vou explicar agora bem rápido. Cartão SIM nos permite fazer a abertura de contas no Brasil, de contas que aqui em Angola não é possível. Por exemplo, a Paypal ou até mesmo a Itaú, né? Para você ter conta nesses, nessas, nessas plataformas, tu tem que ter um cartão SIM para receber mensagem. Tudo bem que também é possível comprar cartões virtuais, mas para uma conta que passe sempre a receber mensagem, não recomendo. Então, eu vou abrir rapidamente o meu envelope, né? Veio de França. Sani Poba Alexandre. Muito obrigado. Vou abrir. Ok. Este é o meu envelope pessoal. Vocês podem ver. Este é o meu cartão SIM. E este envelope é onde está o meu cartão da Itaú, né? Eu vou abrir rapidamente. Bem bruto, né? Dita também, que exageraste. Então, que é, moças. Depois não tem um. Oba. Opa. Oba. 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 Então, está aqui o meu cartão SIM. Este é o meu cartão SIM. Este aqui é o número do meu cartão SIM. Vocês podem ver. E vou abrir rapidamente aqui o meu envelope da Itaú Card. Onde vem o meu cartão Visa. Ok. Este é o meu cartão Visa da Itaú. Vocês podem verificar aqui. Podem verificar. Está fine. Está good. Muito obrigado, Dita. Muito obrigado pelo cartão. Por enviar o meu cartão para Angola. Vocês podem verificar. Quem quiser também fazer a abertura de conta da Itaú, Também pode entrar em contato. E nós vamos normalmente explicar como fazer a abertura. Ou nós vamos abrir mesmo a conta, pessoal. Deixa eu verificar. Deixa eu verificar. Verificar. Ok. Ok, pessoal. Este é o meu cartão SIM. Vocês podem verificar. Vocês podem verificar. Somando. Estará assim. Vou abrir nas calmas. Que cola, hein? Ei. Que cola. Que colaça. Ok. Tenho assim, pessoal. Ok. Ok. Então, quem quiser fazer a abertura, É só entrar em contato. Quem quiser também um cartão SIM virtual, Também é só entrar em contato. Quem também desejar abrir uma conta nas plataformas bancárias do Brasil, Também entre em contato. Estamos a falar da Itaú Car. Estamos a falar do C6 Bank. E estamos a falar também da PayPal. Meu nome é Abel Pedro Samba. Obrigado por estar do outro lado. Um forte abraço e uma love família. Amém. Obrigado. Obrigado.